Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje vamos aprender sobre algo muito grande na importância, mas muito pequena na nossa mania. Eu estou falando do átomo. Milhares de anos atrás, num país chamado Grécia, um filósofo chamado Leucipo e seu discípulo Demócrito pensaram O que aconteceria se eu quebrasse uma pedra até chegar num ponto em que não pudesse mais ser quebrada? E eles imaginaram um pedaço tão pequeno que não poderia ser dividido. E foi aí que surgiu o nome átomo, que quer dizer indivisível. Muito tempo se passou e um químico chamado John Dalton, que através de várias pesquisas, e o que Leucipo e Demócrito tinham razão, que o átomo era realmente pequeno e até então indivisível. E criou um modelo em que o átomo era uma minúscula bolinha sólida. Mais de 100 anos depois, o físico inglês Jusser Tansom descobriu uma pequena parte do átomo, ou partícula, o elétron. Tansom apresentou um novo modelo de átomo. O de este não era apenas uma bolinha sólida, mas composto de dois tipos de partícula. Os elétrons ficariam dentro de uma grande partícula. Este modelo atômico ficou conhecido como o dingipassas. Em 1911, os cientistas Ernest Rutherford e Niels Bohr, com base em novos estudos, apresentaram um novo modelo atômico, em que as partículas chamadas prótons ficam no centro, juntamente com outras partículas que mais tarde passariam a se chamar nêutrons. Estas duas partículas formam o que chamamos de núcleo do átomo. E os elétrons, bem menores, se movem muito rápido, fazendo círculos em torno deste núcleo. Acho melhor passar uma espiadora neste lugar, pois as únicas partículas que eu vejo são as de poeira. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Ah, antes que eu me esqueça! Se você gostou do vídeo, curte aí! Se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais!